E agora vem chegando aí o dia dos pais e nada melhor pra você oferecer pra essa pessoa que te acompanha a vida toda alguma coisa que realmente ele mereça, né? Carinho, conforto, bastante comodidade, pra que ele possa realmente dizer filhão, você é demais, eu mulher, você é 10. E aqui na Coppel, nesta semana, o que é que eles fizeram? Eles reuniram tudo que existe de melhor lá nos Estados Unidos, trouxeram aqui pra Coppel pra presentear o seu papai, não é verdade, Mônica? Aí o papai fala, a Coppel é 10. É 10, a Coppel, os preços deles também estão muito bons. Poltronas, eles têm uma variedade muito grande, eu vou te passar exemplo desta poltrona aqui. Essa aqui é uma americana, Lazy Boy. Lazy Boy, modelo Aspen. É o modelo Aspen, olha, ela é super confortável, porque ela é reclinável, olha só, puxa pra gente, Mônica, pra mostrar. Olha, você fica com os pés bem descansados, ela é giratória, quer dizer, é realmente uma poltrona que o seu papai com certeza vai gostar. O preço dele está imbatível, viu? O preço normal, R$ 1.116, e nesta semana pra promoção Shop Tour, 5 parcelas de R$ 193, tá bom o preço, hein? Tá bom o preço pra você presentear ao papai. Agora, fora isso, tem outras opções também em poltronas. Todas da marca Lazy Boy. Todas Lazy Boy, olha, bastante variedade mesmo, todas elas são reclináveis. Aliás, vou te passar um outro exemplo desta aqui, ó. Essa aqui é o modelo Dallas. Modelo Dallas, senta pra mostrar também pro pessoal. É Lazy Boy, americana com balanço, olha que gostoso. Mostra aí, Mônica, puxa, fica reclinável. E aqui os pés, olha o conforto que fica nos pés aqui. Acompanha esta proteção aqui pros braços, essa proteção pra cabeça. E o mesmo preço também, gente, 5 parcelas de R$ 193, olha que preço bom. Fora isso, tem variedade também em sofá. Este aqui eu achei genial, porque é um sofá, olha como ele é confortável. É Lazy Boy também, você puxa uma travinha aqui, olha que delícia. Pra você ficar em casa com o maridão, depois que o filhão der de presente. Curte o home theater, né? Já pensou fazer um H com o maridão? Nossa, o amor é lindo. Ai, tá apaixonada ela, o amor é lindo. Fora isso, a Coppel tem várias opções. Em sofá, cama, tem assim com almofadas soltas, enfim. Muita variedade mesmo. Colchão é o que não falta aqui na Coppel. Travesseiro também. Este aqui, por exemplo, olha, é um látex, medindo 70 por 70. Saindo... 70 por 50? 70, tamanho Queen. Quanto tá custando este? Tá custando duas parcelas de R$ 23,00. Ele é anti-alérgico, anti-mofo, indeformável e anti-térmico. Muito gostoso e um preço R$ 10,00 também. Agora, continua a promoção desta aqui, ó, que é o travesseiro cervical. Vai ficar maior ainda. Com a capinha, quanto vocês vão fazer? Duas de R$ 9,50. Duas de R$ 9,50. Olha, não dá pra perder a promoção do Dia dos Pais aqui na Coppel. Eles vão ficar com promoção a semana toda. São 40 lojas em São Paulo. A da Avenida Pacaembu, 1173, abre no domingo, das 9 da manhã até as 6 horas da tarde. Tem outros endereços pra você saber qual é a mais próxima da sua casa. Dá uma ligadinha no 0800 13 34 33. E se você quiser comprar por telefone, diz que colchão no 0800 13 34 33 é fácil, é rápido e é seguro. Você não vai perder as promoções da Coppel, vai?